Bem-vindo, Dr. Pedro Nuno Santos. Muito obrigado. É um gosto enorme estar consigo. Como é hoje estar nos seus sapatos? É uma enorme responsabilidade. É o peso da história de um partido com 50 anos, do qual eu faço parte também desde muito jovem. Por isso, de não decepcionar ninguém, de não decepcionar aqueles que acreditaram em mim, de não decepcionar o meu partido, que tem uma história longa. Portanto, é um peso. Pedro Nuno Santos, 46 anos. O Instituto Começou no Alta Definição. Quão longo foi o caminho até chegar até aqui? Foi muito longo. Quando comecei na JTS, não pensei em ser secretário-geral. As coisas foram acontecendo. E foram muitos anos de um percurso que começou na JTS, muito jovem, e foi fazendo o percurso dentro da organização da Juventude Particialista. E depois faço o mesmo percurso no PS. Com muitas diferentes funções, no poder autárquico, presidente da Assembleia de Freguesia, membro da Assembleia Municipal, vereador, deputado, secretário-geral, ministro. E sentiu a partir de determinada altura que este dia chegaria? O dia em que estaria nessa posição? Eu sabia que o dia em que eu me ia candidatar chegaria. Se ganhava ou não, isso é sempre uma grande incógnita. Mas naquilo que dependia de mim, que era uma candidatura à secretária-geral, isso já era um segredo muito mal guardado. E, portanto, dentro do partido e fora do partido, isso era comentado. A partir de determinada altura, para mim, ficou claro que no dia que o atual primeiro-ministro não se candidatasse à liderança do partido, eu me iria candidatar. A minha mãe vive muito os problemas dos filhos. E por isso, há alguns momentos que me custaram muito, que foram duros para mim, e que eu sei que foram especialmente duros para ele. Desde muito novo que se falava política em casa? Sim, desde que eu me lembro. O meu pai é empresário, mas nos seus tempos de juventude foi um militante ativo a seguir ao 25 de Abril. E, quer dizer, toda essa experiência, toda a visão dele do mundo, esteve sempre presente na minha educação, e em casa, os livros, os livros dele, as discussões políticas. Desde que eu me lembro, o meu pai é empresário, mas a verdade é que a política e o próprio inconformismo dele em relação à sociedade sempre esteve presente nas nossas conversas, nas nossas discussões, nos nossos debates também familiares. E como é que, enquanto criança, participava ou não nessas conversas, ou ouvia aquilo que se discutia à mesa? Elas eram comigo até, porque desde muito cedo tinha uma vida confortável, mas estudava numa escola pública. As fontainhas? Exatamente. Fiz todo o meu percurso em escolas públicas, sendo que nos primeiros anos de escolaridade foi onde eu senti mais essa diferença. E isso, a mim, gerava-me sempre muita revolta, e, portanto, isso esteve sempre presente. Eu nunca me esqueci, desde que andava na primária. Eu era péssima jogar à bola, não era bom no desporto, isso sempre foi uma falha, mas na relação com os outros, na reivindicação, isso eu sabia que era bom. Por isso, quando se começaram a eleger delegados de turma, depois no percurso escolar, eu era delegado de turma, foi presidente da Associação de Estudantes no secundário, foi assumindo esse papel, provavelmente compensando a fragilidade noutros campos da vida jovem e infantil. Os outros reconheciam em si essa capacidade de liderança? Sim, eu sinto isso. Julgo que desde muito cedo, que os meus amigos se aperceberam que eu tinha algumas competências, desse ponto de vista, seja de liderança, seja de debate. E em casa também era argumentativo, ou não? Muito. Sempre tive grandes debates, e muitas vezes duras com o meu pai. Sim, sempre fui muito argumentativo. O que é que a infância tinha para além da política, para si? Apesar de tudo, não sendo um grande atleta, ainda cheguei a ir a um treino de futebol, mas quer dizer, não tinha nenhum jeito. Eu era um miúdo muito magrinho, e isso mexeu comigo. Mas fiz natação durante muitos anos. Você é federado, não é? Sim, exatamente. Foi federado. Na Associação estamos juntos, e na ADS também. Em que estilo? Em todos os estilos? Livres. E depois, no Vieto Vodau, o marco marcial de Etnamita, também fiz durante muitos anos, e gostava muito destas atividades, embora não fosse espetacular em nenhuma delas. O que é que São João da Madeira tem, que mais nenhum sítio tem? Isso é difícil, não é? A nossa terra é sempre mais bonita que as outras, e eu tenho um grande orgulho de ser São João da Madeira. É o conselho mais pequeno do país, mas é uma terra que se conseguiu desenvolver com muita luta, com muito trabalho. Nós fomos uma terra que cresceu com a indústria chapeleira, que depois entrou em decadência, quando os homens deixaram de usar chapeu, e a cidade conseguiu-se reinventar e começou a fazer sapatos. Aprendi muito esta capacidade de nós conseguirmos criar, de cair, de voltar a criar. Isso é uma característica do chenjanense. Na vida, como na política, é possível gaspear o caminho tal como se faz aos sapatos, por nós próprios, ou dependemos sempre dos outros? As gaspeadeiras também. Elas estão a coser, a gaspear as partes do sapato que antes foram trabalhadas pelos homens que tiveram a cortar a pele. E por isso, nós nunca fazemos nada sozinhos. E esta ideia é uma ideia pela qual eu me bato, para que todos nós recebamos. Nós fazemos parte de uma comunidade e todos nós fazemos alguma coisa que é útil ao outro, porque nós somos todos interdependentes uns dos outros. E numa fábrica, a mesma coisa. Na vida também. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós não conseguimos ser nada sozinhos. E na realidade, a nossa espécie, os seres humanos, só conseguiram chegar até aqui, atingir este nível de desenvolvimento, através da cooperação. Nunca fez os seus próprios sapatos? Não. O meu pai não faz sapatos. O meu avô fazia. Tinha uma pequena fabriqueta de sapatos. Eu disse que era neto de sapateiro, foi de tudo. Às vezes é preciso explicar. Em Sra. da Madeira, o meu avô não era um industrial. Nenhuma pequena, nós chamamos de fabriqueta, em casa. Não era pobre. O meu pai nasceu numa família muito mais pobre do que a minha mãe. Em Sra. da Madeira, um industrial é um sapateiro. Embora o meu avô não fosse um industrial, não fosse um grande empresário. Mas o meu avô fazia sapatos. Processo muito manual, aliás. Tinha alguma mecanização, mas era muito manual. Eu estive em muitas fábricas de sapatos ao longo dos anos, mas eu nasci no meio de máquinas. O meu pai fez com muito trabalho. Tinha o seu emprego numa fábrica, numa empresa que se chamava Califa. Fazia as camisas Vitória e Manuel. Ele era mecânico aí. Começou a arranjar umas máquinas de sapatos, lá em casa, nos anexos. Depois abriu uma empresa, ela foi crescendo. Depois abriu mais algumas. E este ensinamento, esta luta para se conseguir o que se tem, esteve sempre presente na minha formação enquanto homem. O meu pai e a minha mãe. A minha mãe trabalhava duas vezes, em casa e fora de casa. E o meu pai muito dedicado no seu trabalho. De manhã até muito tarde. Essa ausência também existiu na minha vida. O meu pai trabalhava todos os dias, estava de domingo. E isso marcou-me também, que obviamente também tem consequências. Na vida como hoje, infelizmente, a minha tem na do meu filho. A vida corre muito rápida, ela é absorvente e nós às vezes vamos olhando para trás e penalizamos-nos e sentimos culpados, tristes e frustrados, até porque não a termos vivido de forma diferente. O trabalho, a vida profissional absorve-nos, os nossos objetivos absorvem-nos e algumas coisas ficam para trás. Então, estes últimos tempos, desde que eu comecei a campanha interna, isso tem sentido, ele tem sentido e verbaliza. Ele telefonar-me e, a que horas é que chegas? Mas onde é que vais? E porquê que não vens mais cedo? Mas vens... Isso custa e dói. Não estou só a pensar no futuro, estou a pensar também no presente, porque faz-me falta a mim e faz-lhe falta a ele. E procura explicar-lhe com argumentos de adulto ou com argumentos da idade dele? É difícil explicar com argumentos de adulto. Eu sou o pai dele, não sou o secretário-geral do PS, não sou o político. Ele quer o pai dele, como todas as crianças querem o seu pai. Por isso tentamos fazer ali uma ginástica. O pai não consegue hoje, mas amanhã vai tentar compensar. Vamos fazendo, não é? Para tentar suavizar a dor da ausência. A que momentos volta mais vezes, quando recorda os seus tempos de miúdo? A adolescência é sempre muito marcante para nós. Estamos a fazer muitas coisas pela primeira vez. Estamos a olhar o mundo como o nosso. Queremos tudo. Nós estamos numa fase da nossa vida em que nós acreditamos, diminuidamente, que é possível mudar o mundo, que não é justo, as injustiças é que nós assistimos, as desigualdades. Nós queremos mudar isso tudo e achamos que temos esse poder. Fazia parte também da nossa vida com os outros jovens. Fazia o desporto, brincava, namorava. Mas havia a política também. O que é que passava na rádio da secundária número um de São João da Madeira? Eu vivi vários estilos musicais, mas provavelmente aquilo que mais marcou foi o grunge. Eu tinha 14, 15 anos quando é lançado o TEN dos Palajanos. Aqueles primeiros anos da adolescência, que são muito mágicos para nós, eram os Pearl Jam, eram os Nirvana, eram os Stone Temple Pilots, eram os Alice in Chains. Mas depois eu vou mudando. Há uma fase do punk rock e houve também U2, algures. Quer dizer, ao longo da minha juventude, eu vou passando por estes diferentes géneros musicais. E depois isso tem consequências na forma como nós nos vestimos, como nós... Horrível a crescer, não é? Sim, exatamente. Horrível. Horrível. Sim, sim. Também falava na rádio ou só passava música? Não, eu só passava música. Uma vez tivemos uma pequena rádio no centro cívico da Serra da Madeira e falávamos pouco, mas falávamos também. E tivemos uma rádio na escola. Eu e um grande amigo meu, que era o líder da JST lá de Serra da Madeira, nós em Serra da Madeira chegamos a ter na Associação dos Anos um bloco central, uma coisa impensável hoje para mim. É impensável para si? É, é porque eu acho que é mal para a democracia. A sua irmã era cúmplice ou cobaia? Boa pergunta. Eu tenho uma relação muito cúmplice com a minha irmã, mas quando éramos crianças era uma relação difícil, como todos os irmãos têm, e nós tínhamos os nossos choques. Cobaia é muito... Procura aconselhar-se antes de tomar uma grande decisão com os seus mais próximos ou não? Sim, dificilmente para uma decisão sozinha, porque isso é impensável. A Catarina é a pessoa mais importante para as minhas decisões. O que é que aprendeu com os seus pais, que não foi preciso eles dizerem, que aprendeu pela observação? O trabalho e a generosidade. Acho que os meus pais são de muito trabalho e de grande generosidade. São pessoas muito respeitadas na Terra, o meu pai é muito respeitado pelos seus trabalhadores, e isso sempre me ficou, esta capacidade de trabalhar, de se conseguir as nossas coisas, mas ter o respeito dos outros e sermos generosos para com os outros. Sente que eles têm orgulho em si? Tenho a certeza que têm. Manifestam-no? Sim, muitas vezes. Sentir que temos o apoio, o amor dos nossos pais, das pessoas que nos rodeiam, dá-nos força. Isso não é uma atividade muito fácil. Nós temos momentos que são duros, temos momentos em que estamos em baixo, sempre as coisas correm mal, em que toda a gente está a nos apontar o dedo, e nesses momentos são mesmo, é a minha mulher, é o meu filho, é a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus pais, no final do dia são eles que temos. E vale sempre a pena, apesar desses momentos? São muitos momentos em que nós pomos tudo em causa, porque é duro, é duro para nós, e é duro para as pessoas que nos veem também mal, e que nos veem às vezes a sofrer, é duro para a família toda. Portanto, há momentos em que se pensa, mas vale a pena, mas faz sentido, muitas vezes. Como é que os procura proteger? É difícil, não é? A minha família não aparece. Tive um momento, que depois, mal interpretado por muita gente, que eu não estava à espera. O meu filho foi ter comigo no Congresso do Partido Socialista, e houve logo um conjunto de comentários, como se estivesse a instrumentalizar. Não estava previsto ele ir com a Catarina ao Congresso, e muito menos ele subir ao palco. Portanto, eu tento, de alguma forma, separar aquilo que é a vida política, daquilo que é a vida pessoal e familiar. Mas não é fácil proteger a nossa família, não só porque há interesse, mas sobretudo porque nós deparamos-nos com muitos altos e baixos que mexem connosco, e se mexem connosco, e se nós, por mais que queiramos colocar uma barreira, ela é difícil, ela acaba por ter consequências em nós, no nosso ânimo, e isso, infelizmente, depois acaba por se repercutir na família também. Foi mais ou menos protegido do que aquilo que gostaria da sua vida? Eu acho que foi muito protegido. Não sei se isso é bom ou se é mau. Eu quero que o meu filho tenha autonomia e cresça, mas vai ter sempre o pai a dar-lhe muito amor, muito carinho, sem estar sempre a pensar se isso vai fazer mais mola ou mais duro. Eu acho que o mais importante no crescimento de uma criança é o amor da mãe, do pai, e isso ele vai ter em abundância. E eu também tive. A infância do Sebastião remete-o para a sua? Remete-o sempre, não é? Nós somos muito produto daquilo que nós fomos em infância, isso marca-nos para o resto da vida. E há coisas que nós queremos repetir e há coisas que nós queremos interromper. Por isso, a infância que nós tivemos é sempre um lembrete. Pelo menos quando eu estou a educar o meu filho, a minha infância, consciente ou inconscientemente, se apresenta. Que gestos de amor guarda dos seus para consigo? O amor é diário e ele é demonstrado com os atos mais simples e mais rotineiros da vida. Mas aqueles que nos marcam mais é quando nós sentimos que o mundo está contra nós, que as coisas correram mal, que nos sentimos sozinhos, que sentimos que não temos horizonte. E depois está lá a nossa família, está lá as pessoas que nos amam. Nós aí conseguimos ir buscar força. Estão lá com silêncios ou com palavras? Das duas maneiras. Eu sempre tivesse a sorte da minha família e das pessoas que estão comigo saberem qual é o momento para deixar estar, para estar ao lado, só com a presença, só com o calor. E outras vezes, quando é preciso, dar uma palavra. Às vezes nós não estamos a ver bem e precisamos que alguém nos ajude a ver melhor. Lembras-te de algum bom conselho que o seu pai, por exemplo, tinha dado ao seu mãe? Sempre uma palavra de otimismo, força para acreditar em mim. E eu, sinceramente, o mais importante para mim foi sentir, e eles terem dado sempre mostras disso, de que estariam ali. Acontecesse o que acontecesse, dissessem o que dissessem. Deve ser para toda a gente. Porque os políticos são pessoas normais, como os outros. Nós às vezes achamos que o político é como se fosse despido de uma vida. E para mim, como eu acho que para muita gente, um dos momentos mais felizes do dia, se não mesmo mais felizes do dia, é quando eu chego a casa e quando eu me sinto ali protegido com a minha casa, com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho. Só há amor, não é? Também temos problemas, como todos. Também há birras, não é? Como é óbvio, há birras, e birras todas, não é só da criança. Mas nós nos sentimos seguros. E isso é o mais importante que nós temos e é o mais importante que eu tenho. A sua mãe não é muito entusiasta ou não era muito entusiasta da sua entrada na vida política? Não. Quando eu vim estudar para Lisboa, a coisa complicou-se, porque cada sexta-feira que eu voltava, eu voltava muito mais politizado e isso foi assustando-a. Acho que o meu pai, como sempre gostou de política, via a coisa de outra maneira. Acho que a minha mãe, menos. Porquê que é uma mulher especial? Eu acho que a minha mãe é uma mulher especial como acho que todas as mães. A minha mãe é uma lutadora que vive quase para os filhos, trabalhava e trabalha muito ainda hoje e também trabalhava para os filhos, dedicava a sua vida aos filhos, a minha e à minha irmã. E sim. A minha mãe sofre muito, sofre muito com os filhos, com aquilo que nos acontece. O meu pai, desse ponto de vista, também sofre, mas sofre de outra maneira. Quer dizer, todas as pessoas sofrem. A minha mãe vive muito os problemas dos filhos. e por isso houve alguns momentos que me custaram muito, que foram duros para mim e que eu sei que foram especialmente duros para ela. Porque vê televisão, porque lê jornais, porque... Sim. porque sabe quando eu não estou tão bem e quando as coisas me custam. É a mãe, não é? Eu vejo o que sinto com o meu filho e, portanto, percebo a minha mãe, mas a minha mãe sofre especialmente quando as coisas não me correm bem ou quando eu não estou tão bem. Procura junto dela minimizar esses problemas que podem ter uma escala até maior, mas junto dela minimizá-los? Eu acho que devia fazer mais isso, só que a necessidade de ter conforto leva-me a apresentar-me com a vulnerabilidade daquilo que me aconteceu e, portanto, não mascar aquilo que me aconteceu. Se calhar é egoísta, não sei, talvez seja. Mas a necessidade do conforto de quem nos ama leva-me a expor-me e a expor-me na plenitude sem moderar aquilo que me aconteceu. E agora, neste passo que deu, o ceticismo dela mantém-se? Claro, porque a pressão aumenta, a atenção aumenta, as críticas, muitas delas são duras e elas têm sido especialmente duras e, portanto, os pais e a mãe, em particular, sofrem muito, muito. Há uma alegria e há um orgulho. Quer dizer, o filho é secretário do PS, tem a consciência do que é que isso significa. Mas isso também traz muitas coisas que não são boas. Uma mãe não gosta de ver um filho a ser maltratado, não é? Há um sentido de proteção sempre presente, não é? Claro, quer dizer, eu imagino com o meu, e, portanto, não deve ser nada fácil para um pai e uma mãe ouvirem as coisas que dizem do seu filho. A si os problemas e o que dizem de si ainda o condicionam? Eu não posso dizer que não. Quer dizer, claro que condicionam, claro que mexem connosco, claro que sim. Para mais quando nós sentimos que é injusto, que não retrata a pessoa que sou, claro que isso mexe muito comigo. Isso não vou disfarçar. O que é que foi o pior que lhe aconteceu desde que entrou na vida política? O ano de 2022 foi um ano terrível, não é? Do ponto de vista político, para mim, isso foi marcante, foi duro, não é? Eu saio do governo com o caso que teve uma atenção até mediática muito grande e isso teve um impacto muito significativo. Pensou desistir da vida política? Não. Decidiria vou-me embora e isso não aconteceu. Não aconteceu e em menos de um ano eu fui eleito secretário-geral do PS. E isto faz-me lembrar também a história da minha terra em que nós às vezes caímos e nós temos que nos levantar. A vida é mesmo assim. Aquele foi um momento muito duro e tive uma comissão parlamentar de inquérito onde foi escrutinado como poucos membros do governo em que um tema que durante a campanha hoje volta a ser recuperado e a comissão de inquérito foi obviamente um momento também muito duro do ano que passou já de 2023. E é-lhe fácil manter o temperamento nesses meses, nessas semanas que faça o que está a acontecer. Nós somos seres humanos a não ser que fosse um sociopata eu não sentiria nada mas sinto e portanto isso mexe connosco deita-nos abaixo o que nós temos é que depois nos levantar e nos defender. É da sua natureza uma certa impulsividade? Eu vejo alguma injustiça nisso porque eu julgo e eu sempre disse isso em Portugal nós confundimos decisão com impulsividade porque há tanta dificuldade em tomar decisões no nosso país quando alguém toma parece que foi impulsivo quando foi a decisão do aeroporto e houve de facto uma descoordenação que é a responsabilidade do milho a usar tudo a uma decisão que é tomada que alguns viram como impulsivo o país já tinha estudado naquela altura 17 localizações com a impulsividade se havia tema que tinha sido mais do que estudado não havia muito mais para estudar era aquele é uma confusão que a mim me preocupa porque eu acho que o país só avançará se de uma vez por todas deixarmos de arrastar os pés formos capazes de tomar decisões por isso deixarmos de confundir impulsividade com decisão agora há uma forma mais apaixonada de defender as coisas em que acredito e isso também faz alguns achar que é ser simpetuoso não é ser simpetuoso é ter-se paixão naquilo em que nós acreditamos e queremos lutar e isso sim eu sou e faço acredito racionalmente mas também entrego a minha emoção entrego-me aos temas entrego-me às minhas lutas isso é verdade o que é que corrigiria em si se pudesse o que corrigiria em mim era talvez moderar essa demonstração da entrega porque uma das coisas que eu acho que não corre tão bem no dossiê da TAP não tanto os episódios como que são recuperados foi a forma tão aberta pública com que me entreguei para defender aquela empresa que em 2020 estava no chão tinha os seus aviões no chão estava parada tinha capitais próprios negativos estava mesmo falida e eu entreguei-me de corpo e alma à defesa da empresa e obviamente quando eu olho para trás se calhar ali tinha que ter aparecido menos tinha que ter falado mais baixo tem um temperamento orgulhoso? Tenho tenho orgulho nas coisas que faço nos resultados que consigo atingir mas sou muito crítico também e também me penalizo quando as coisas correm mal eu costumo dizer que mais vale feito que perfeito mas acabo por ser muito profissionista comigo e acabo por me penalizar quando as coisas não correm bem como é que se faz a digestão dos sapos que têm que se incluir muitas vezes? é contente o início é sempre difícil mas depois temos que os desverir litar com eles e seguir em frente quando apresentou a candidatura falou de erros e cicatrizes porque eles estão sempre lá eu conheço muitos políticos quase não cometeram erros não fizeram nada não mexeram com as águas não fizeram ondas qualquer mudança em qualquer organização gera resistência e no meio desse processo há coisas que correm mal mas elas têm que ser feitas nós temos que avançar muitas vezes avançamos num contexto de profunda incerteza nós não sabemos como é que vai acontecer e portanto sim os erros e as cicatrizes fazem parte eu tenho uma vantagem e uma desvantagem vantagem de ter tido responsabilidades executivas ter experiência ter feito coisas saber como funciona o Estado e a desvantagem de ter sido também que é outra face da mesma moeda porque obviamente podem apontar o dedo como é que se pode combater a descrença que grande parte da população tem nos titulares de cargos políticos a principal forma é a política resolver o problema das pessoas não tenho a menor dúvida que o afastamento de uma parte dos portugueses da política e até de partidos mais democráticos e o refúgio em alguns partidos mais populistas é haver pessoas tão zangadas a sua vida não sai da cepa torta não ata nem desata e ao fim de alguns anos há uma desilusão depois começa a transformar em ressentimento e em zanga e nós só nos conseguiremos reconciliar quando as pessoas voltarem a acreditar que a política é capaz de dar resposta aos problemas que as pessoas sentem enquanto não formos capazes de demonstrar nós vamos continuar a perder pessoas seja para abstenção seja para partidos que não têm soluções ou que não sejam profundamente democráticos o que é que a política tem de pior? é nós sermos tão inflexíveis com os outros tão agressivos com os outros muitas vezes com os nossos adversários hoje em dia eu acho que a política é muito agressiva nós deixamos nos focar no debate das ideias da forma como achamos que se deve governar e estamos permanentemente à procura de atacar o outro e de responder ao ataque e de contra-atacar é mesmo insuportável eu acho que isso é neste momento o pior da política e acho sinceramente que isso também afasta muita gente e eu queria tentar e quero tentar contrariar e vou fazer esse esforço durante a campanha o que é que nós cidadãos não imaginamos que a política seja e que a política é de facto no dia a dia apesar de estarmos no meio de tanta gente às vezes nos sentirmos sozinhos isso existe na vida política e é uma atividade em que nós estamos sempre a nos relacionarmos uns com os outros nós temos os nossos problemas familiares nós estarmos mal sabemos que quando saímos do carro e vamos trabalhar ou vamos estar com pessoas ou vamos estar num comício ou vamos estar na rua nós temos que fazer um esforço enorme para se que está tudo bem porque os problemas que nós temos têm que ficar connosco porque entretanto nós temos que estar com pessoas temos que nos relacionar com pessoas temos que falar para muita gente e às vezes isso é difícil e não aparentar vulnerabilidades também se calhar temos que ultrapassar isso porque a política é um ser humano e eu vejo muitas vezes muitas pessoas quando me conhecem quando estão comigo dizem-me que tinham uma ideia diferente porque se calhar nós próprios vamos interiorizando a necessidade de nos defendermos queremos tanto nos defender queremos tanto parecer perfeitos que acabamos por deixar de parecer humanos não olhes para ali olha para aquele lado veste isto veste aquilo ajeita o cabelo não digas assim diz assado sorri e às páginas tantas nós já não somos um ser humano já somos um boneco artificial porque a ideia que nós próprios construímos é de que não as pessoas querem um líder o problema já temos nós mas o líder seja ele qual for também tem problemas também tem momentos maus e se calhar nós temos que assumir cada vez mais as nossas vulnerabilidades não é segredo que gosta de carros ser-se quem se é no espaço público e no espaço político pode ser um problema na medida em que pode gerar uma perceção que não é aquela que se quer gerar eu acho que tenho que ter esse cuidado não me sentia bem em determinada altura quer dizer nós juntos devemos condicionar mas devemos ter alguns cuidados eu tenho a sorte de ter uma vida material acima da média vá lá tenho que ter a consciência e tenho tenho que ter que não alardear isso não claro acho que devemos esse dever a partir do momento que nos metemos nesta vida temos que ter esses cuidados porque as pessoas estão a olhar para nós porque nós também somos exemplos do bom e do mal do ser humano havia projetos de vida que nós não que nós não conseguimos e que foram muito duros a mudança para Lisboa com 18 anos serviu também para forjar a sua independência sim claro é também um processo de autonomização de emancipação divertiu-se muito? muito em Roterdão também deve ter sido animado muito adorei Roterdão adorei Holanda adorei andar de bicicleta todos os dias de ir para a universidade de bicicleta de sair à noite de bicicleta de estar a viver numa residência universitária com estudantes de todo o mundo eu sempre gostei de confraternizar e de sair mas também sou muito caseiro por isso eu gosto muito de estar em casa gosto muito de sair em casa com a minha família hoje saio muito mais programado pela vida do meu filho ver as coisas dele seja no desporto ou na música isso vivo muito e não o chateiam? não as pessoas são por normas simpáticas por isso é que às vezes os políticos enganam-se quando dizem mas não isto está corrompido muito bem porque cada vez que saio à rua as pessoas são simpáticas na maioria os que gostam manifestam-se os que não gostam normalmente não se manifestam o Beto sempre foi um dos melhores alunos? sim acho que na faculdade houve mais competição houve mais igualdade mas sim porque era obstinado? não nem por isso nunca foi muito marrão? não nunca aprendia-se com alguma facilidade não era um marrão típico isso não era participou em movimentos antiprax mas antes disso foi eleito com isso de ser simpatia é verdade na altura foi os estudantes mais velhos acharam que eu devia ter esse título entrava nas brincadeiras não deu para ser o mister calor não era bonita esse ponto mas foi o mister simpatia mas depois tornou-se completamente antiprax sim a minha reflexão levou-me rapidamente a achar que aquilo não era a forma de nós nos relacionarmos com os estudantes do primeiro ano portanto preferiam-me uma relação de maior igualdade portanto aquilo fazia-me um bocado de confusão a autoridade e a hierarquia existem na nossa vida e elas em muitas situações justificam-se ali não havia nenhuma justificação racional para que um estudante do segundo ano tivesse autoridade sobre o estudante do primeiro ou do terceiro sempre sentiu ascendente sobre os seus pares? não, não ascendente sentia que conseguia ter alguma influência quando nós começávamos a bater na faculdade diferente porque aí eu tive um grupo de amigos muito onde a política e o debate político era muito intenso de diferentes organizações políticas Qual é a dose certa de autoestima que um líder na sua posição deve ter? Tem que ter tem que acreditar e tem que ter muita confiança senão nós não nos aguentamos nós próprios muitas vezes temos dúvidas as coisas não correm bem ou somos criticados vamos rever vamos ouvir vamos a sério aquilo que os outros dizem mas no final do dia nós temos que acreditar em nós senão então vamos embora e por isso essa dose de autoestima e de confiança ela tem que existir ela não pode passar a barreira da arrogância e esse é um desafio que nós temos e muitas vezes na televisão ou nas câmaras nós corremos o risco de parecer mais arrogantes do que nós somos na realidade De que características será feita a sua liderança? De coragem e de capacidade de decisão eu quero fazer não tenho receio não tenho medo de que as coisas possam às vezes correr mal nós temos que fazer temos que tentar temos que mudar mesmo às vezes sem termos a certeza de que aquela solução é perfeita e isso eu queria essa coragem porque muitas mudanças exigem coragem porque elas vão suscitar sempre resistência e crítica e a vontade de fazer e decidir Quando saiu em 2022 recentrou-se passou a cuidar mais de si e ir ao ginásio cuidar mais daquilo que é o homem e não o político? Sim durante aqueles meses fiz muitas coisas que nunca tinha feito na vida fiz yoga fiz meditação aprendia e comecei a fazer porque precisava desse estado? Sim porque quis fazer coisas diferentes o ginásio fazia fazia boxe kickboxing que mudaram alguma coisa assim? Sim ao longo da vida nós vamos sempre aprender tudo aquilo que nos acontece são momentos de aprendizagem nós aprendemos mais quando caímos do que quando somos celebrados e por isso aqueles períodos aquilo que me aconteceu foi um momento importante de aprendizagem eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos eu não sou a mesma pessoa que era há 2 anos nós vamos aprendendo com aquilo que nos vai acontecendo na vida e com certeza que o que aconteceu teve impacto em mim e foi um momento também de aprendizagem muito importante e o orgulho ferido cicatriza ou fica lá e serve de qualquer coisa para o futuro? fica lá não vale a pena quer dizer tudo fica nós temos de fazer um trabalho para aprender para lidar para aceitar e seguir mas fica sempre tenho é que doer menos a dor acaba por desaparecer mas fica lá e lembra-me o boxe e o kickboxing ajudam a libertar a energia que... eu não tenho feito infelizmente e sente-se? falta quando não faz? sinto vou partilhar esta história porque acho que o protagonista não se faz chatear ele sabia que eu praticava boxe e quando havia uma reunião em que eu estava mais exaltado ele perguntava esta semana não deve ter praticado boxe o boxe é muito boxe e o kickboxing são desportes de combate mas com muita estratégia ao contrário do que muita gente possa pensar são desportes muito intelectuais são físicos obviamente porque são de combate e quando estamos a fazer um combate de treino vá lá mesmo no combate de treino nós queremos ter sucesso perante o nosso adversário e portanto há sempre um jogo de estratégia presente no desporto de combate antes de um debate por exemplo é uma coisa que liberta energia ou é melhor concentrar tudo para o debate? eu não tenho feito isso antes se calhar devia se calhar não é uma má ideia um treino de uma hora num dia antes de um debate nesses momentos mais difíceis depois de sair do governo como é que procurou que o Sebastião não visse o pai como o pai se sentia? com o meu filho eu consigo tudo eu consigo tudo quando eu digo consigo tudo se há alguém com quem por mais que custe tem que se pôr de lado e ir para trás é quando eu estou com ele acabou o que é de ser nós não conseguimos mascarar tudo mas quando estamos perante o nosso filho e queremos que ele esteja bem esteja feliz nós fazemos um esforço ainda maior de pôr de lado quer dizer era só o que faltava isso não pode ter impacto no meu filho e foram meses também bons para ele porque naqueles meses eu estava mais com ele era eu que ia buscar-lo à escola era eu que ia levá-lo à natação era eu que ia levá-lo ao hockey era eu que ia levá-lo quer dizer há música era comigo que ele fazia grande parte das coisas aliás isso é um problema agora porque ele sente exatamente o contrário do que teve durante aqueles meses o pai é o grande companheiro dele é eu e o Sebastião temos uma grande relação com o outro o nascimento dele mudou o que em si? mudou tudo mudou a forma como nós vemos a vida tinha deixado de ser só eu mesmo quando nós temos a nossa companheira o companheiro mesmo comigo e com a Catarina e isso já muda a nossa vida porque não estamos sozinhos quando o nosso filho nasce acabou então é isso aí fica ainda muito mais claro que não somos nós já e isso tem muitas consequências na nossa vida e na forma como nós vemos o mundo também os nossos filhos fazem-nos também ver o mundo de outra maneira eu acho que é mesmo uma das melhores dádivas que nós temos na vida e o Sebastião foi a maior que eu tive na minha vida em que é que ele é melhor do que imaginou? o Sebastião é uma criança muito alegre muito ativa não consigo estar quieto é cheio de vida cheio de alegria isso para mim é uma grande satisfação porque dá-me alegria saber que o Sebastião é uma criança alegre acho que muito mais do que aquilo que eu era e eu fico feliz por ele pela forma como ele encara a vida como ele é feliz e muito é dele não é do que o rodeia ele é uma criança naturalmente alegre o que é que aprende com ele? é relativizar porque eu há pouco dizia que nós fazemos um grande esforço mas às vezes ele apanha-nos a queixar o Sebastião é muito sensível ele fica alerta quando houve uma conversa do pai com a mãe sobre alguma coisa e quer logo saber se eu estou ao telefone eu acho que ele deve ter ouvido conversas menos agradáveis porque quando eu pego no telefone ele fica muito atento e se qualquer coisa que eu digo ele quer saber o que é fica preocupado e fica preocupado que é uma coisa que a mim me preocupa também eu gostava que ele não ficasse preocupado com o pai porque eu consigo fazer esse esforço mas às vezes ele vê e houve uma vez que eu estava pronto estava mais em baixo estava-me a queixar e ele é que me vem uma criança pequena com seis anos o pai tudo vai passar tudo passa uma criança extraordinária muito sensível consegue apanhar facilmente os sentimentos e as emoções dos outros nós sempre tivemos também essa preocupação nunca reprimir o que se sente e o Sebastião vive as suas emoções na plenitude e eu fico feliz por isso pronto às vezes nas emoções também está a tristeza as crianças se calhar todas elas são esponjas elas conseguem apanhar e absorver mais facilmente o que o outro sente do que o outro diz pensou no impacto que terá para ele se o pai for primeiro-ministro? penso muitas vezes porque hoje já não está a ser fácil e isso custa muito hoje já não é fácil não estar com ele ele não ter o pai tanto tempo com ele isso já me custa e obviamente quando eu olho para a frente tento não o fazer porque obviamente eu sei que o Sebastião vai ser um dos principais atingidos se não o principal atingido faz questão de muito de promover a autonomia dele sem receios eu sempre tentei incutir isso quando o Sebastião desde muito cedo se punha a trepar e ele gostava de trepar árvores e a Catarina muito aflita a minha sogra também e eu às vezes chateava não deixem-nos estar porque queria que ele pudesse arriscar não quero que o meu filho se magou como é óbvio mas queria que ele arriscasse porque sabia que desde muito cedo isso era importante não estar sempre ali alguém não vais não vais ou quando se magoa irmos logo lá isso eu queria que ele desde muito cedo tivesse a preocupação mas sempre com muita preocupação que ele não se magoasse e com muita vontade de dar amor e carinho quem é que acha que é aos olhos dele? o pai que o protege que o acarinha que lhe dá amor não sei se é o herói mas o pai dele o pai é difícil muitas vezes termos os pais que os nossos filhos creem que nós somos o super herói o pai que resiste a tudo é difícil muitas vezes nós tentamos ser isso mas é difícil porque nós somos seres humanos também temos os nossos problemas mas tentamos ser isso para ele para ele sentir segurança sentir confiança na relação de pai e filho tem que ser o pai a transmitir a segurança e a confiança e não ao contrário não é? não há alguma coisa que está mal falhou algum momento importante da vida dele por força da sua vida profissional? acho que não nos principais momentos dele eu tenho que estar sempre presente e espero procurar estar eu não deixo de ir às reuniões da escola com a professora nas audições dele de violoncelo eu estou sempre presente no domingo do dia do congresso que acabou já a tarde eu fui almoçar ele tinha o coro onde ele estava ia cantar e eu fui a correr porque tinha que estar presente havia um risco de não conseguir estar mas fiz tudo para estar e consegui tirou também licença de paternidade quando ele nasceu claro isso é fundamental para mim por muitas razões diferentes primeiro por ele depois por mim e pela Catarina também e acho que as novas gerações já não prescindem de participar no crescimento dos seus filhos isso é uma grande evolução mas a desigualdade do homem e da mulher do pai e da mãe ainda existe e a licença de parentalidade é um instrumento a promover também uma partilha maior até porque a mulher é muito prejudicada na sua vida profissional por isso as mulheres em Portugal em média ganham menos do que os homens de forma muito significativa porque nas suas profissões quando chega a hora de ascender cargos de chefia são normalmente as que ficam para trás porque são invariavelmente quem tem que assumir a responsabilidade familiar por cuidar da casa cuidar dos filhos e quer dizer nós temos que tentar contrariar isto porque as mulheres também têm direito à sua vida profissional e a ascender na sua carreira profissional O Sebastião reconheceria a cara do pai se visse uma foto sem barba? Ele já a viu ele já a viu porque eu tive que fazer uma cirurgia aí tive que fazer a barba e ele não gostou Numa era tão mediatizada gera bem a atenção que a sua imagem tem gerado e os elogios que tem granjeado faz-lhe bem ao ego? Claro que faz quer dizer quem não gosta de se sentir elogiado e como nesta vida também somos tão criticados os elogios são muito importantes para nós conseguirmos ir vivendo e ir sobrevivendo nesta profissão neste trabalho Porquê que a sua mulher Catarina vai ficar um pouco mais afastada na campanha? Porque o que está em causa aqui é o homem político é o político é o candidato a deputado e primeiro-ministro portanto na medida do possível devemos tentar separar não quer dizer que a família não acompanha não quer que as coisas corram bem quer que as coisas corram bem há momentos em que eu vou precisar que estejam perto de mim mas não são instrumentos de campanha Lembras-te o dia em que a conheceu? Lembro-me conheci a Catarina na JTS mas nós só começamos a ter uma relação muito mais tarde porque ela depois afasta-se a JTS e da política e passado só muitos anos é que volto a reencontrar quando nos conhecemos nós pegávamos-nos muito muito a Catarina também é espineta também tem uma personalidade muito muito forte muito senhora de si inteligente e isso seduziu-me bastante nela As suas pernas ficaram a tremer? Sim ainda hoje ficam muitas vezes ela fala o sentir especial muitas vezes e quando eu tenho dúvidas é com a Catarina que eu me procuro é minha confiança é reafirmar-me eu sou muito melhor pessoa porque estou ao lado da Catarina eu antes desta nossa entrevista estive a falar com a Catarina e o que é que ela aconselhou? disse para eu não me colocar a defensiva isso já chega a todas as outras para eu me abrir e estar à vontade 2022 foi um ano duro um ano negro para mim mas foi um ano também muito difícil para mim e para a Catarina e não foi por causa da TAP obviamente que a TAP foi do ponto de vista político muito traumático depois saem notícias muito desagradáveis sobre as empresas do meu pai empresas que trabalham para o setor privado uma vida de trabalho da qual depende tanta gente também foi muito desagradável para o meu pai para o meu pai para o sócio do meu pai que não tem nada a ver com o facto do filho do sócio dele de andar nesta vida isso também mexeu muito comigo e depois a TAP mas foi um ano também muito difícil para a Catarina porque é que foi pior? foi porque havia projetos projetos de vida que nós não conseguimos e que foram muito duros nem sempre se consegue tudo o que nós desejamos e nós também queríamos uma família maior e nunca conseguimos e nunca conseguimos nós temos o nosso filho a melhor coisa que nós temos na nossa vida mas pronto houve desejos que muitas famílias têm e que nós não conseguimos e agora no 2022 desse ponto de vista foi muito duro porque deixam marcas no casal na família deixam claro são que nós vivemos que nós vivemos depois entre nós e dentro da família e que as pessoas não sabem nem é suposto e que são marcantes quando nós sentimos que as coisas podem acontecer e depois não acontecem e apesar disso continuar a demonstrar uma força do ponto de vista público que nem sempre é coincidente com aquilo que se está a viver esse é o maior desafio que é como é que aquilo que é tão importante para mim tão importante para a Catarina tão importante para nós aquilo que nos aconteceu e como é que eu amanhã tenho de fazer de conta que estou como estava antes quer dizer foi um ano de alto e baixo um ano em que nós temos uma grande alegria e depois temos uma desilusão e isso é muito desafiante muito desafiante muito desafiante para nós às vezes nós habituamos-nos a conviver com o político e esquecemos que há ali vidas com problemas como nós outros e esse desafio que é tenho que sair do carro e acabou não é fácil não é fácil porque as coisas marcam-nos quer dizer nós não somos indiferentes porque elas são duras e apesar de tudo isso continuar a brincar com o Sebastião e a fazer dele um miúdo feliz sim essa é uma preocupação porque tenho um filho maravilhoso que é extraordinário que é a minha maior alegria minha e da Catarina portanto isso também estava presente na relação com ele enquanto ele pedia um irmão como é que passa os tempos livres o Sebastião obriga-o a brincar aqui o Sebastião durante a semana não pode mexer nem no iPad nem nos telemóveis isso é uma regra que nós temos e acho muito importante porque eu acho que lhe faz mal porque eu acho que as crianças precisam de trabalhar a sua criatividade de fazer coisas de inventar brincadeiras e por isso nós temos essa preocupação que é ele brincar com outras coisas brincar com os seus brinquedos com o Lego fazer construções ele faz construções e depois às vezes eu chego tarde e ele obriga sejam os meus sogros ou a Catarina o pai tem que ver esta construção e eles dizem ó Pedro vai ali ver o que ele fez para ti porque se amanhã de manhã não viste vai ficar chateado o Sebastião cresceu comigo e com a Catarina todas as noites a ler-lhe uma história que está no segundo ano e lê bastante lê vários livros ele tem a coleção dos mini 5 ele lê um livro dos mini 5 num dia e isso também é um gosto que nós tentamos brincotir desde muito cedo ele tem o quarto forrado cheio de livros e portanto é uma criança muito pequenina que desde que aprendeu a ler que lê às vezes está com os amigos ele junta-se com os amigos para brincar e quando vamos a Sérgio da Madeira é uma alegria para ele porque ele tem um amor infinito aos primos e portanto brinca muito em Sérgio da Madeira ele é apaixonado pelos primos e são momentos também maravilhosos em que eu estou com os meus pais com a minha irmã com o meu cunhado e com os meus sobrinhos E o Pedro diverte-se com o que? Vê televisão? Vê séries? Vê debates políticos para descontrair? Não, não, não tento não ver muito comentário político que causa-me ansiedade e eu começo a discutir com os comentadores a partir de casa e portanto aquilo que faço é pedir à minha assessora de imprensa para me mandar o mínimo mandar-me algumas coisas para eu saber o que vão dizendo mas sem ver leio, descanso ouço música namoro tento procurar fazer essas coisas e vê televisão menos os seus amigos queixam-se que comem pouco e devagar Na faculdade eu chegava à cantina começava a minha refeição e depois eu tinha vários turnos de amigos que se sentavam à mesa porque com quem eu estava acabavam o seu almoço levantavam-se saiam vinham outra fornada de pessoas sentavam-se junto a mim comíamos conversávamos eu ia remexendo a comida e depois levantavam-se e depois eram dois, três deve ter tido quatro turnos tive essa fama na faculdade hoje é diferente mas na faculdade era assim tinha uma grande relação com as senhoras da cantina porque ficava lá horas na cantina a comer e sempre na conversa com muita gente com muitos debates políticos no ISEC já aderiu às mensagens temporárias do WhatsApp? já podem dar mais jeito? sim eu tenho conhecido muita gente que aderiu mas sim aderiu qual foi a melhor coisa que leu sobre si? não sei dizer devia ter uma resposta mas não sei dizer assim de rajada e a pior? de não ser confiável é aquilo que mais me magoa mais me revolta dos meus adversários políticos nomeadamente eu posso ter muitos defeitos mas não é esse e isso chateia-me porque obviamente pegam num tema trabalham-me da maneira que o interessam e tentam caricaturar o adversário político e isso é horrível é horrível isso é o que mais me chateia profundamente alguém lhe deve um pedido de desculpas? não ninguém me deu um pedido de desculpas faz parte da vida não estou à espera de pedir desculpas de ninguém pediu desculpas a todas as pessoas a quem queria pedir? peço desculpas com facilidade a desculpa não corrige obviamente mas é um sinal do reconhecimento de que nós fizemos mal ou que erramos e portanto é um sinal também de respeito para com o outro por isso eu peço desculpa sem qualquer dificuldade e ao longo da minha vida pedir desculpa muitas vezes a muitas pessoas diferentes qual pensa que vai ser o seu papel na história do país? aquilo que eu gostava era que no dia que deixasse a política olhasse para trás e sentisse que o povo trabalhador quem trabalha em Portugal era mais respeitado e estava valorizado e respeitado sentir que Portugal é um país menos desigual e que quem trabalha uma vida inteira tem mais respeito tem salários mais dignos isso sim quero sentir que a minha passagem pela política serveu para alguma coisa nomeadamente para a grande maioria do povo que trabalha muito conseguir oferecer uma boa vida aos seus filhos ou uma vida decente aos seus filhos eu sempre senti inconformado e até revoltado com a diferença entre crianças que eram em tudo iguais mas não na vida material pois foi percebendo como é que as coisas acontecem e elas não acontecem só porque se trabalha muito e porque se é muito bom a vida em que nós vivemos e a cidade em que nós vivemos ela produz vencedores e vencidos nem sempre é com justiça ou na maior parte das vezes não é com justiça as desigualdades a que nós assistimos são muito duras para uma parte muito importante da nossa população que é quase invisível como nas grandes cidades as mulheres que chegam a Lisboa ainda de madrugada para limpar os edifícios onde se trabalha e quando as pessoas começam a chegar e as engravatadas começam a chegar nem dão por ela que estão ali senhoras a acabar de limpar o escritório ou o corredor essas pessoas que são invisíveis para a maioria a mim sempre desde que eu me lembro sempre nosceu comigo sentir-me-ei frustrado sair da política e achar que não mudei nada que foi inútil a passagem pela política eu não quero que isso aconteça e portanto tenho muito esse desejo não é um lugar na história mas é sentir que eu pude ajudar uma grande parte das pessoas do meu país a viverem melhor o que é que mais te orgulha? o que mais me orgulha é do Sebastião Sebastião o meu maior orgulho a minha maior alegria na vida política são várias coisas que me orgulham muito do trabalho que eu fiz que sou a liderança do primeiro-ministro naqueles primeiros quatro anos em que nós conseguimos derrubar muros à esquerda e o Partido Socialista conseguiu trabalhar com partidos com quem nunca tinha trabalhado na governação nacional porque aquela governação correu bem era uma governação em que o povo português tinha uma grande confiança fico sempre surpreendido quando alguns usam aqueles quatro anos como uma coisa negativa porque não foi assim que os portugueses a viveram e depois nas infraestruturas tenho orgulho de nós conseguirmos que a ferrovia voltasse a estar no centro do debate há muitos problemas há muito por fazer mas a verdade é que a ferrovia parecia uma coisa do passado e nós conseguimos voltar a colocá-la no centro do debate e apesar de tudo apesar de todos os problemas eu tenho muito orgulho naquilo que nós conseguimos na TAP salvar a empresa e pô-la a dar dinheiro no dia 10 de março vai escrever dois discursos de vitória e de derrota nós temos que estar preparados para qualquer resultado com toda a humildade porque é o momento em que é o povo português que decide isso é o momento mais alto da democracia e os políticos têm que se apresentar com toda a humildade abertos a qualquer resultado obviamente nós estamos a trabalhar para a vitória queremos muito ganhar mas nós temos que estar preparados para que as coisas não corram bem não digo ter o discurso escrito acho que provavelmente será naquele dia não terei dois farei um quando perceber o que vai acontecer ou o que aconteceu mas sempre com toda a humildade e preparação para qualquer que seja o resultado se lhes fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua o que a quereria mesmo saber é mesmo possível nós conseguirmos viver num país quase sem desigualdades sociais eu quero acreditar que é mas é uma resposta que ainda não tivemos a par desta não menos importante da pobreza no país nós ainda temos 1,7 milhões de portugueses a viver na pobreza e para mim nós conseguimos muito nos últimos 50 anos 25 de abril e neste ano nós vamos celebrar os 50 anos desta revolução que permitiu que o país e que os portugueses sonhassem sonhassem e concretizassem muitos dos seus sonhos mas passado estes anos todos nós ainda temos muitos portugueses demasiados portugueses a viver na pobreza a pergunta é nós conseguimos mesmo acabar com a pobreza? eu quero acreditar que sim mas a verdade é que ao longo destes últimos 50 anos ainda não conseguimos não é justo não é aceitável que um homem que uma mulher que trabalhe todos os dias para sustentar a sua família para ter uma vida esteja sempre a lutar para sair do limiar da pobreza para ter uma vida mais ou menos devíamos ter todos os direitos a ter uma vida boa o que é que as pessoas não veem quando olham para si? não veem na plenitude do homem que eu sou veem o político e nós somos muito mais do que aquilo que veem na televisão e acho que nós temos essa obrigação os políticos de transmitir isso de se despirem perante os outros acho que nós nos aceitaremos melhor uns aos outros compreenderemos melhor o outro quando nós nos abrimos e os políticos têm que fazer isso às vezes é difícil a exigência de nós termos de ser melhor que o outro de não podermos cometer erros coloca-nos muitas vezes à defesa tensos e isso transmite uma imagem muito plástica de nós próprios e acho que nós temos que fazer esse esforço para nos apresentarmos como seres humanos na plenitude com problemas com coisas boas com alegrias e com tristezas com conquistas e com derrotas na vida política mas na vida pessoal também se encontrasse o Pedro Nuno de 2022 naquele período mais difícil o que é que lhe diria? lhe diria o meu filho o pai vai passar tudo se vai resolver e a verdade é que em menos de um ano daquilo que aconteceu eu esqueço de ficar joelho do PS e acho que essa é uma lição para mim mas é a luta da vida de muita gente eu vi aqui a entrevista que me tocou muito a um seja ou outro senjanense o Cândido Costa que é um homem extraordinário e a vida é isso e não é só os senjanenses isso aconteceu com ele aconteceu comigo aconteceu com a história da minha terra nós temos de ter a capacidade para nos levantar quando as coisas nos correm mal nós não temos de achar que é para o resto da vida não, não é? porque às vezes as coisas correm-nos mal nós temos é que saber aprender com elas levantar a cabeça levantar-nos e seguir e construir e fazer da nossa vida uma coisa boa para a frente portanto era isso que eu teria dito em 2022 tem calma tudo se vai resolver tudo se vai passar levanta-te e vamos à luta quem gostaria que o Sebastião um dia dissesse que foi o pai? o meu melhor amigo o meu pai foi o meu melhor amigo o que é que dizem? os seus olhos? eu não devia ter seguido os conselhos da Catarina pelo menos só devia ter seguido em parte porque a minha vida é boa eu tenho muita sorte na vida sempre muita sorte na vida e portanto os meus olhos dizem que eu sou um homem feliz apesar de estar emocionado eu tenho muita sorte tive muita sorte como criança tive muita sorte que fui conseguindo ao longo da minha vida aquilo que eu queria não consegui tudo nós nunca conseguimos tudo mas que fui conseguindo muitas das coisas e sou muito feliz com a família que tenho sou muito feliz com a Catarina sou muito feliz com o Sebastião e estou a fazer e estou hoje numa posição que também me motiva muito me agradece eu estou numa posição em que o meu trabalho tem consequências na vida de muita gente e eu quero que as consequências na vida dos portugueses sejam consequências boas para que o português viva melhor para que Portugal seja um país melhor do que aquilo que é muito obrigado muito obrigado obrigado por tudo é um gosto obrigado valeu a pena estes momentos estas entrevistas também são muito importantes para as pessoas perceberem quem nós somos muito obrigado 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 este programa é patrocinado por Alberto Oculista óculos criados por ti e para ti e aí e aí